olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos é hoje tem que fazer o vídeo aqui no sofá porque tá chovendo né não tem jeito de ir lá no quintal hoje que o dia 22 de março de 2018 hoje que o dia da cabra é o dia do tigrão é o dia da vaca e já deu um tigrão bonita e com a 288 muita gente ganhando que eu vi lá nos comentários então aqui de fora deu 0580 805 boa da águia eu tô com o palpite do viado dá uma 085 do tigrão essa 960 que a minha não julguei essa dá uma 096 aí bonita do viado e 169 do burro 959 que eu dou a 599 da vaca dá uma 995 do viado essa 1972 é uma festa para mim né essa dá uma 297 bonita e da vaca 792 do urso essa 384 e dá um 834 boa da cobra 483 do torão bom essa 855 aí ó dá uma 885 do tigrão essa meia 30 aí ó inverteu aqui né olha só resultado de fora combina bem quando o rio de janeiro mesmo né ela vai 603 ó 036 603 tomar só que eu não julguei e então essa 288 aí ó tá uma 822 da cabertinha juntando as duas aqui dá 1960 mas eu sou mais a 0196 do viado onde os palpites bom aí para pt noite e também para coruja essa meia 17 centena boa e dá uma 716 da borboleta chique 271 e dá uma 217 aí do cachorro 2 do que bom aqui ó ó 71 17 1661 do que embora são 85 que eu dou a 581 doutor 851 do galo 18 158 de jacaré 530 que dá uma 035 da cobra só 028 aí dá uma 820 bonito e do cachorro e do cachorro essa 603 dá uma 306 aí da águia essa 965 ainda uma 596 bonito do viado 271 271 tá repetindo muito né aí 615 né aí 615 valmir tomara que o valmir hoje tem sido tal uma pena que deu 86 15 né se fosse 36 15 aí o tal era maior 950 9 dá uma 950 aí do galão 095 do viado 963 aí dá uma 396 aí do viado bonita e mais uma vez eu vou no peru com a 78 vou no cavalo com a 41 no gato com 55 e no carneiro aí com a 26 tom viado pelo cavalo gato e o gato e o carneiro e essa daí são a 100 e o barulho da chuva e os duques aí os jogos do que bons aí tanto papel tn quanto a coruja e nas milhares eu vou de 0196 do viado 0678 do peru 0141 do cavalo 21 55 e o gato e 0126 do carneiro é vale lembrar também que ontem deu ontem de uma viradinha e 214 mais uma outra virada aí na federal aí ó então pode vir a 142 do cavalo também e a 241 é isso esqueci desse detalhe beleza tomara que seja atada agora tanto na ptn quanto na coruja forte abraço a todos aí e boa sorte